Música Vamos lá galera, questão 2 do nosso terceiro simulado de matemática O conjunto P é formado por 3 elementos respectivamente proporcionais a 2, 3 e 7 Então olha só, eu tenho 3 elementos aos quais eu não sei Vou chamar de A, B e C E eles são proporcionais a 2, então lembra? A gente escreve isso, 2K, onde K é constante por profissionalidade B igual a 3K e C igual a 7K Então, quando ele fala essa palavra proporcionais e não cita nada sobre o inverso Quer dizer que eles são diretamente proporcionais Lembra disso? Lembra na aula? Olha só, olha o que ele está falando para a gente Sabendo-se que o menor, que é o A, que é o 2K, ele é o menor Mais o triplo do maior, o maior é o C 3C Menos o dobro do outro, então o outro é o B, o único que não foi citado ainda É igual a 34 Beleza? Mas dá para escrever isso em função de K Quem é A? 2K Quem é C? 3K 3 vezes 7K Menos 2 vezes B Quem é B? B é 3K Tudo isso igual a 34 2K Mais 3 vezes 7K 21K Menos 2 vezes 3K 6K Tudo isso igual a 34 Beleza? Somando isso aqui, eu tenho 23K Menos 6K 17K Igual a 34 Vou dividir a equação toda pelo coeficiente de K Que é 17 17K por K No K 34 Dividido por 17 2 K igual a 2 Então a constante de proporcionalidade é 2 Ele quer saber a soma Ele quer a soma de A mais B mais C Só ele quer a soma, não é isso? Então ele quer a soma assim A mais B Mais C Eu vou escrever a função Ah, senhora, eu poderia achar cada um em somar? Poderia Então já que eu quero a soma A soma vale quanto? 12K Confere A soma vale 12K Então eu tenho que A Mais B Mais C É igual a 12 vezes 2 Então eu tenho que A Mais B Mais C É igual a 24 12 vezes 2 24 Então está aí a resposta Da questão Gabarito letra E Gabarito I Procede Vamos fazer mais aí Vamos lá E aí Transcrição deploy